Bom dia, Aventureiros! E começamos o dia assim, nesse camping aqui, público maravilhoso que tem tudo aqui em São Miguel dos Milagres. Olha que gostoso! Chegamos ontem à noite aqui, ontem à tarde na verdade, já mostramos alguma coisa, para quem não viu, vou mostrar um mar maravilhoso. Olha a estrutura, depois vou montar, mostrar essa fábrica aqui, para se fazer essas canoas, minis, para camarão aqui né, olha só, que delícia, tem um banheirinho público ali, feminino, masculino, água, energia elétrica, não precisamos mais, graças a Deus, mas aqui, vamos visitar também as piscinas naturais. Bom dia, irmão! Ontem à tarde, daqui a pouco a maré sobe aqui, fica lindo isso aqui, mas tá cheio de piscinas naturais aqui, olha que legal! Chuveiro na praia, tudo isso aqui, essa maré tá vindo aqui em cima ontem, mas fica muito bom, você anda aqui mais de um quilômetro assim, com a água, com o outro joelho, com a coxa, tranquilo, lugar maravilhoso, olha só, as piscinas que ficam, aqui praia linda, agora tá bem sossegado que tá cedo, aqui é incrível, tem água aqui, não é morna, água aqui é quente, de vez em quando vem uma correnteza assim, com uma aguinha mais fresquinha, que é até agradável, tão quente que é. Olha lá, os barquinhos, tem um passeio aqui que vai para as piscinas, né amor? O que que soube sobre o passeio aí? Ó, mergulho com cilindro, tem tudo aqui, é uma delícia. E daqui nós estamos para diante aqui, para Maragogi, que é 38 quilômetros de Maragogi, é pertinho. Nós vamos subindo para o Nordeste. Fizemos um ergulho, então, por enquanto, vamos fazer um passeiozinho que vou mostrar para vocês depois, para estar de, vamos caminhar um pouquinho para essa natureza maravilhosa, que é show de bola, hein? Graças a Deus, temos essa oportunidade de passear e conhecer lugar que nem imaginava. Que vão ir lá para as piscinas naturais, olha, todas as pessoas estão... Ah, já estão? O pessoal já está preparando ali a saída dos barcos, né? É 60 a 70 reais por pessoa. Nossa, é. Aí, apesar que depois pechincha, né, eles vão baixando o valor aí, já chegaram em 35. Não, mas existe assim, que tem pessoas que gostam de 35 até 25, mas que não são clandestinos. Dizem eles, né, que é um transporte clandestino, que é sem segurança e etc. Mas é tudo a livre concorrência. Olha aqui, você mostra aí. Aí, pessoal, vou mostrar mais para vocês aí. Siga o nosso canal. Coisas lindas na praia, né? Vamos caminhar um pouco por aqui, pela praia, para mostrar alguns lugares legais. Para a gente conhecer também, né? Porque ainda a gente não conhece. A gente chegou ontem à tarde, mas não conseguimos dar um passeio. Vamos lá. E aí, galera. As embarcações já estão saindo para as piscinas naturais aqui adiante. Olha lá. Passaram a arrebentação. Isso aqui daqui a pouco você não enxerga mais nada de... 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 De nada. Que legal. Olha a distância que já estão da... Praia, da areia. A faixa de areia já está bem distante. E... Começou agora a água aqui. Olha a transparência dessa água. Aqui. Nossa. Que coisa linda, hein? Que exceção Miguel dos Milagres, ó. Bebezinho ali. Muito colorido aqui, ó. As embarcações. O calor é bravo como no Nordeste. Olha só. Motorzinho. Que não polui. Não é... Não é... Não é aquele... Motor que solta um rolinado. Que coisa linda. Maravilha, hein? Maravilha. Maravilha. Isso aí. É, pois é. Tem que empurrar, né? Quer sair da faixa de areia. Tem que... Todo mundo deve fazer a embarcação. Olha que doido. Pois é, pois é mesmo. A distância que nós estamos aqui. Daqui a pouco está cheio de água. Vamos lá. Que doido. Uma delícia essa aqui. Quente. Essa água está quente, hein? Olha que está nublado hoje, hein? Vamos que vamos. Boa. Dá um tchauzinho aí. Amado, galera. Agora sim, né? E aí, amigureira. Olha agora a referência do mar. Não. O mar está cheio. Olha só. Meu, porra. A gente está me escutando. A parte de aqui. A parte de aqui. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? O pessoal? Agora sim, né? Agora dá para entrar na água. De manhã não dava porque a maré estava tão baixa. Que só tinha uns postas d'água. Postas d'água. Postas d'água. Postas d'água. É água quente. Quente, justamente por isso. Porque fica aquela água baixa parada aqui. Olha que lindo, é muito lindo No celular parece que não mostra o lugar lindo 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 Vitoriros, olha só Lindo Duas ferras Roberto Camelo Carvalheiro Corrida de Calabro Grande história também No estado das Alagoas Pelo cordão vermelho E Júnior Vanadeira que está seguindo os passos do pai também O pai desse cavaleiro de azul Ele atualmente é o cavaleiro mais antigo Correndo A última vez que perguntaram a idade dele Estava com 350 anos Estima-se, mas eu tenho que ser jamais Ele correu junto com o Moé A sua habilidade, toda a sua destreza Montada em seus cavalos Coisa bonita de se ver É um grande teatro ao ar livre Nós queremos agradecer a todos vocês Com o apoio total do prefeito Jadson Nessa E do vice Jairo Santos Pelo cordão vermelho representando o Rio Largo e Lado Representando uma atriz de Camaragini A primeira corrida é de reconhecimento de pista Até a cabeceira da pista Os senhores que estão aqui apropriando E as senhoras também Os cavaleiros, todas as saídas têm que ser rodado para o lado direito Ele não pode rodar o seu cavalo para o lado esquerdo Representando Rio Largo Pelo cordão vermelho E pelo cordão azul Rio Largo No vermelho Piu E no vermelho Nado Passa agora aqui para os cobridores Os cobridores, eles são também os comandantes Também comandam a cavalhada Os matinadores são os dois primeiros cavalheiros Os matinadores são os dois primeiros cavalheiros Eles no início da cavalheira Até a metade Eles têm toda uma visão Toda uma visão da cavalheira Mas Da metade para trás Esses que estão aqui Eles também têm o poder De comunicar Aos matinadores Esses dois que estão aqui na frente Se a lança foi feita perfeitamente Ou não São seis corridas São seis tipos de lança Que eles têm que fazer Ou melhor A evolução da lança São seis corridas São seis tipos de lança Diferente que cada cavaleiro Que eles têm que fazer E vamos agora encerrar A primeira escala russa No reconhecimento de pista Está vindo aí os cobridores Dessa cavalhada Eduardo Loureiro Por vossa senhora E Júnior Vigário Por atalagem Passam assim fechando Esta primeira corrida De reconhecimento De pista Agora vamos Os matinadores Juntamente com os postes Que vem atrás O segundo Cavaleiro De cada cordão Vão se posicionar Olha que legal minha gente Essa é a cultura aqui Deixa comigo São Miguel dos Milagres Muito legal É a gente se dependendo Cada dia Fazer que a gente fique aqui É uma coisa diferente Foi que legal Olha lá Olha que legal Olha o reconhecimento da barra É a gente se eu nunca vi É a gente seumprir Olha o cenário Galera toda aqui Ei, Capuzinho Cabral Estica o carro Não é só o danoto ali não A gente é pequenininho Essa gaveta é mafiosa, ele é o pai dele Ele e o pai dele Não anda não Mantenha a mão Chega a mão Não, só levantou o braço É Tá maravolito, hein Representando a cidade de Atalaia Faz a sua pontaria, passou E levou Leva mais um para o Cordão Vermelho Olha a dificuldade minha gente Uma argolinha minúscula Bom dia aventureiros Hoje é nosso quarto dia aqui São Miguel dos Milagres Alagoas, olha só que maravilha A maré ainda está muito baixa Ai, está subindo Bom dia Bom dia Bom dia Olha você Olha o chapéu da luta aqui Olha ali Lindo Lindo demais Lindo demais né Então galera As piscinas ficam aqui E olha só os maré que saem dali Onde a gente estava Mas isso aqui é raso Você vai quase um quilômetro andando E ainda continua raso E nós vamos a pé Até as piscinas Ontem nós fomos no Levan, sei lá Mas dá para ir a um metro e meio mais ou menos de água Na maré baixa E depois tem umas piscinas com cada piche lindo Maravilhoso Mas hoje a maré está subindo muito rápido Então íamos Vamos voltar, está muito vento né Mas olha só para saber Enviar para cá Não precisa pegar essa embarcação Que é É legal Mas quem quiser passar tanto Dá para ir a pé numa boa Uma boa Legal mesmo Beleza galera Mas essa é a que descobrimos aqui Passamos aqui Agora para a Maragogi Vamos ver Vamos atravessar uma balsa Tem que esperar a maré subir Se não a traseira do carro bate Principalmente no Maraná está o A fusão do nosso amigo aí O Taptiro Com a Denise e o Marcelino Com a Torrebrecht Valeu galera Tá bom? Tchau 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 Tchau